Eu não posso negar Preso no último amor que a gente fez Preso nesse teu sorriso encantador Depois que me abandonou A vida não andou, a vida não andou Eu vou entrar em desespero O vento traiçoeiro sempre vem lembrar O cheiro bom no teu cabelo Pensa em nós o dia inteiro A saudade está batendo pra matar Eu vou entrar em desespero O vento traiçoeiro sempre vem lembrar